Salve, salve, tudo bom meninos e meninas? Vamos para mais um vídeo Hoje é coisa para saudosista, hein? Deixa eu abrir aqui o tablet O pessoal saudosista de um parque que tem aqui em São Paulo de diversões muito famosa Marcou a infância e a adolescência, muita gente Play Center Fiz um sonho maluco lá com o Sérgio Malandro O Sérgio Malandro tinha uma grife, tinha loja, um shopping e tudo Mas antes disso, vamos para os salves de 1º de abril, que não é mentira, tá? É, hoje é aniversário do meu pai, já mandei os parabéns para ele Ele já falou umas merda para mim, mas tudo bem, já estou acostumado Vamos lá, então Um salve para o Mário Pongente Ah, não! A dura é a minha letra, hein? Vamos de novo Um salve para o Mário Pongente Ele fez de propósito, ele escreveu Boa Gente com Jota Ele é de Mauá, São Paulo Diz que assiste sempre o canal Um salve para você, Mário, boa gente Ah, deixa eu achar meu óculos aqui, peraí Eu acho que até em cozinha está meio alto aqui, o YouTube vai me ferrar Vamos lá, hein? Um salve para o Paulo Alves, de Mangaguá Ele disse que meu canal foi o melhor achado nessa pandemia Pô, obrigado, eu fico até sem graça, que bom Que bacana, vamos levar uma distraçãozinha para vocês, né? Um salve para The Fun Time Now É um bonito o nome do canal dele, hein? Ele me chama do Lobo do Mar Acho que eu sou velho, né? A gente tem uma certa experiência assim, ó O Lobo do Mar Gostei, gostei The Fun Time Now Um salve para o Vitor Jardim Do canal 90 B90 Vitor, não é se lembra da outra vez que eu mandei um salve para você Eu falei, um salve para o Vitor Jardim do canal 90 BP90 Sabe por que eu errei? É B90 BP90 era justamente o modelo de uma bateria que a gente usava muito em câmera Tubo BP90 Bateria boa, pesada Nossa Eita, nós É isso aí Olha, ele bate aqui, ó Fala que você falou errado Porque você falou que era bateria Valeu Vitor Jardim, um salve para você Desculpa a confusão Canal 90 B90 Um salve para Luiz Fernando Mandia Ele deu os parabéns por conhecer o canal há pouco tempo Conheceu o canal há pouco tempo com 5 mil E ficou surpreso que agora já está com mais de 9 mil É, graças a vocês Obrigado, gente Obrigado mesmo Um salve para o Luiz Ferraz Ele é chefe de cozinha, 36 anos De Poços de Caldas, Minas Gerais Ele conheceu... Ah, isso aqui é legal Ele conheceu o canal através de um taxista Viciado em aqui agora Olha a coincidência Tem um... Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui, ó Tem um taxista que eu coloco aqui Às vezes na descrição, na ficha técnica, né Antônio Caetano Baliza Motorista com o nome de Baliza Taxista Ele tem um ponto lá do lado da torre do Sumaré Aqui em São Paulo Não sei se ainda ele está nesse ponto, né Na esquina da famosa padaria real do tempo da Tupi Você já deve ter ouvido falar Que não é mais padaria Muitos anos, mas na época era uma padaria, né O que acontecia? Tinha as novelas da Tupi As novelas famosas Os artistas todos se encontravam na padaria Na real E gozada, né Você falou que conheceu por causa de um taxista E tinha um que trabalhava comigo Um salve para o Agnaldo Rocha Que deu parabéns pelo canal Ele só não falou de onde é Mas não tem problema Na próxima o pessoal vai falando aí Eu falo assim Porque... Para saber onde eu estou alcançando, né Pô, já tem gente de Amazonas De todo lado, né Rio Grande do Sul De João Pessoa Bacana, bacana Um salve para o Rodrigo Padilha Não é nem bem um salve Falou aqui, né Um salve para Rodrigo Padilha Que eu tenho a língua presa Vamos molhar o bico O Rodrigo agradeceu o salve de ontem, né E disse que é de Avaré Rodrigo, eu fiz um clipe aí Para o programa Cidade contra Cidade Era o primeiro clipe Primeira externa do Walter Rodrigo O Valtinho E o clipe ficou tão bom Que segurou ele na vaga De diretor de externa Do Cidade contra Cidade Agora vamos aí Dia 16 e 17 de novembro de 88 Puxa, que legal Gostei da sua cidade, hein Aquela represa, nossa Muito legal Um salve para Ligadores São Francisco Ele disse assim que eles estão maratonando meus vídeos Quer dizer, pegando as coisas antigas do canal Legal, gente Obrigado Espero que gostem, hein Um salve para Tiago Maçã Maçã, acho que é Maçã Ou Naçã, não sei se escreveu Maçã Maçã com dois S, hein, gente Não é maçã ou fruta Um salve para Tiago Maçã Que gosta de assistir E assistiu programas Da época que ele era criança E o apelido dele quando era criança Era Boca Quase xará de apelido, hein, Tiago Legal, beleza Um salve para o Bruno Donegá De Suzano É aqui perto de São Paulo Na região do Alto Tietê Não é muito longe daqui, não Do centro, né Um salve para o Renato Aguiar Gostou do material antigo Da Polícia Militar do Estado de São Paulo E disse que vai maratonar os vídeos Porque são algumas Ele vê que tem muita raridade Que aparece aqui Obrigado, Renato Você até perguntou se eu tinha mais Vai aparecendo aqui Porque como não fiz ficha, né Fui preguiçoso Eu vou descobrindo conforme eu vou copiando Passando para o canal E postando para vocês Mas normalmente aqui e agora Sempre tem coisa com polícia ligada E é isso aí, gente Um salve para todo mundo aí Então, esse sonho maluco É para o saudosíssimo Dois Como eu falei no começo aqui Saudosíssimo Do Playcenter Que foi Deixou muita saudade Nossa, tem Eu tenho um colega aí Que trabalhou com a gente lá Que ele chora Quando falou do Playcenter Não era um Hopi Hari da vida, né Mas era o precursor O Hopi Hari Daí que saiu Acho que é dos próprios donos do Playcenter Que eles fundaram E criaram lá o Hopi Hari E do Sérgio Malandro Que ele tinha aqui Vocês vão ver Uma loja Ele tinha uma loja Num shopping Depois eu coloco na descrição O local do shopping Ah, não, tá aqui Pera aí Sonho maluco Do dia 27 de setembro Aqui, ó Ele tinha uma loja No Golden Shopping De São Bernardo do Campo Não sei se existe A galera aí de São Bernardo Pode confirmar para mim Golden Shopping São Bernardo do Campo Ele tinha uma loja Da grife dele lá E os garotinhos do Sonho Ganharam kit lá De roupa Boné Tudo Saíram O vestuário completo Lá do Da lojinha Do Sérgio Malandro E tem coisa muito bacana Da época do Playcenter Quem curtiu, né Eu fui bastante lá Que minha mãe era costureira E a gente ia numa loja De material De pano De tecido, né No Center Fabril E você ganhava Conforme a compra Uns carnezinhos Tipo para trocar Passaporte Nossa, eu saia com pilha Assim Cortina Vai pano pra caramba Tecido, né Nossa, eu fazia festa lá Que era a única coisa Que eu conhecia Do lado de lá do Rio, né Deixa eu tirar daqui Não tem a batera Do ovo de Páscoa aí A batera fica nervoso É muito engraçado É gostoso ver De nervoso É legal A hora que ele Vocês iam aparecer Estação da Luz Eles chamam de Estação das Trevas Porque aqui em São Paulo O prefeito e o governador Inventaram um negócio De emendar tudo Quanto é feriado, né Direto Achando que o pessoal Vai ficar em casa Minha galera Tem que trabalhar A Estação da Luz Meu Deus É um oceano de gente E o auxílio emergencial Que beleza Quanto é que é o auxílio? O auxílio acho que é 200 contras Não, né Tem como, gente Estados Unidos Só dá mil dólares De auxílio Lá na Inglaterra Eu não sei quanto Quer ver Eu até marquei aqui Eu não gosto de falar De política Mas isso aí Eu tenho que falar Cadê? Eu marquei isso aqui Em algum lugar Um pacotinho de ovos Pô, cara É brincadeira Para comer Só entrar para um mês Só se der para comer Na cara do Paulo O que é isso? Lá e fala É, vai que seja Pô, os auxílio emergencial Dos caras É mais de dois Se trocar para cada Mais de dois mil reais Quatro mil reais E aqui vem com 200 contras 200 contras Você deixa no açougue Deixa eu fechar aqui Vamos ver se já voltou música Ainda não Ainda não Mas é complicado, né, gente Os caras pensam Que nós somos palhaços Eles acham Pensa ou não Eles acham Eles têm certeza Que nós somos, né Porque os caras Vêm tanto auxílio Auxílio disso Auxílio daquilo Ninguém tira do bolso Para ajudar A Como é que é O auxílio emergencial Pô, caramba É chamar nós de idiota Mas não Tem uma solução Próxima eleição É Rosca Rosca nele, gente É isso aí, meninas e meninas É, ontem eu estava dando Um recado sobre o filho E a hora que eu falei Fiquem vivos, né O aviso para vocês Que gostam de andar sem máscara Hoje de novo lá Hoje eu vi o casal Eles têm O que eles tinham De músculo Era inversamente Proporcional A quantidade de neurônios Que funcionam, né Esbonitão Todo musculoso Sem máscara Pagando De gatão Na avenida Vocês que estão Sendo Eu vou dar só uma dica Esquece vírus Não é nem tanto vírus Se você precisar Não, tem que Lógico Tem a ver com vírus Mas se você precisar Num hospital Esquece Não tem Não tem vaga não Você vai conseguir uma vaga Talvez no hospital Do Acre Interior do Acre Tem um postinho de saúde Lá que tem duas vagas Ou então Você pode ir Quer ver O Sri Lanka Lá tem Lá tem Vaga de UTI Se vocês precisarem Vocês são aí Todo gostosão Andando sem máscara Só que quando eu pegar Não tem lugar Para tratar vocês Vocês vão ter Vaga no hospital Tem gente morrendo Na fila Esperando vaga Vaga em UTI Não sei se quem acompanha O jornal Mas ó O jornal aqui ó Acompanha aqui no radinho Que aqui os caras Ficam falando assim Que nem Fórmula 1 né Ah Rubinho Barrichello Já é o décimo segundo Décimo segundo Não é nada É que ele fala Nós já atingimos Sete por set Não é nada O Biden Prometeu vacinar 100 milhões de americanos Em 100 dias Ele vacinou na metade Em 50 Ah Mas lá tem a vacina Tem Tem porque eles foram rápido Não é que Que fica politizando Não é que seja Então é isso Meninas Espero que gostem Estou em maluco Matem a saudade Quem é aqui de São Paulo Presente Quem é do interior Também vem muita gente Do interior passear aqui Na época Fiquem vivos Stay safe E Máscara Álcool em gel Evita Aglomeração Vamos lá Cai de novo aqui O negócio está feio Esses políticos São tão Esses políticos São tão sangue ruim Que você fala deles Só vem Merda Você vê como Cai até celular Opa Anel de São Bento Neles Lado de Retro Satana Vamos lá gente Fiquem Com Deus Fiquem vivos Stay safe Fui E agora nós vamos Falar do sonho maluco Nathalie Newton Jr Pode entrar Você quer o Newton? Vem cá Newton Oi? Boa noite Boa noite O que você veio fazer aqui? Conversar Conversar? Então vai Começa a perguntar Você me entrevista E eu respondo Vai O que você quer saber do livro? Cumprimentar o público? Eu quero Vai cumprimento Boa noite Boa noite E aí? Ai, ai E tudo bem, né? O que mais? Não sei Você tá enferrujando? É, que eu também Enferrujei Tomou chuva e enferrujou Na bochecha, né? Tô vendo Eu também tô Enferrujado Sabe? Mas que chapéu é esse aí? Sérgio Malandro Sérgio Malandro? Ah, você é o Você é o filho Do Sérgio Malandro? Não Não? Você quem é? Sou... É, eu sou eu Você é você, né? Você Você veio aqui Com uma roupa Toda Cheia de malandragem E essa roupa É o Sérgio Malandro Que faz? É É A fábrica Da loja dele, né? A fábrica Não é o Sérgio Mas Essa roupa Ele vende, não vende? Vende É a loja dele, né? Não é É a loja dele E as mulheres que vendem Muito bem E você foi na loja? Fui Falou com ele Ele fica lá vendendo? Não Ele ficou pra gravar, né? E... Você foi na loja, não foi? Fui E você conheceu o Sérgio Malandro? Conheci Foi isso que você pediu? Foi É o seu sonho maluco? É Essa menina é sua namorada? É minha irmã Ah, é sua irmã Muito bem E a irmã Não sei como é que você chama Natália Natália? Me conta como foi o sonho maluco Conta pra mim, Natália Ah, foi legal A gente foi no Play Center Passou o dia lá com o Sérgio Malandro Ah, você pediu então Junto com o seu irmão Pra conhecerem a loja do Sérgio Malandro E ir no Play Center também? Foi isso? E foi gravado? Foi Deixa eu ver então Vamos ver o que aconteceu Nesse sonho maluco Muito maluco Vamos ver Niltinho e Natália Chegaram ao Play Center Na hora marcada Mas cadê o Sérgio Malandro? Ele deveria vir recebê-los Ah, os malandretes já estão aí Pra recepcionar os garotos Mas onde se meteu esse cara? Ah, o Sérgio dentro da lata do lixo O que você tá fazendo aí, cara? Chega de palhaçada Está na hora de realizar O sonho maluco da Natália e do Niltinho Mas o sonho maluco mesmo Da Natália e do Niltinho Nós vamos ver só daqui a pouco Gostei O Sérgio Malandro Veja como foi Vejam só Tua brinca, agita Comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca A gente vira caminhota Tua brinca, agita Comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca A gente vira caminhota Tua brinca, agita, joga futebol Brinca de pular, amarelinha no quintal Menino, menina, tudo é tão legal O que vale a pena ser feliz e afastar Tua brinca, agita, comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca A gente vira caminhota Tem cachorro quente Tem cachorro quente, tem marinha mole Torta de morango, chocolate, racambole Tudo é divertido, isso é uma parada Viva a garotada, nossa turma é tão pesada Pula, brinca, agita, comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca A gente vira caminhota Pula, brinca, agita, comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca A gente vira caminhota Tem cachorro quente, tem marinha mole Torta de morango, chocolate, racambole Tudo é divertido, isso é uma parada Viva a garotada, nossa turma é tão pesada Pula, brinca, agita, comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca A gente vira caminhota Viva a garota Pula, brinca, agita, comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca A gente vira caminhota Tem mar, tem mar, tem mar Pula, brinca, agita, comi doce, comi torta Alegria e toda vez que eu brinca Pula, brinca, agita, comi doce, comi torta